No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O presidente da Assembleia Legislativa e prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão, anunciou nessa quinta-feira que a eleição para escolha dos novos membros da mesa diretora para o bienio 2025-2026 será realizada na próxima segunda-feira, dia 2 de dezembro. Jornalista Beto Almeida, Evandro encerra o mandato como deputado estadual no dia 31 de dezembro e logo após a diplomação como prefeito eleito de Fortaleza, deverá renunciar à presidência da mesa diretora já iniciando um novo ciclo administrativo no poder legislativo. Romeu Aldigueri é o nome escolhido e nos últimos dias articulou com líderes de bancada tanto de partidos aliados ao governo do Estado quanto de oposição os nomes que irão compor a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. Bienio que é considerado estratégico Beto Almeida, uma vez que quem estiver à frente da Assembleia Legislativa cumprirá papel importante com vistas à campanha eleitoral de 2026 onde estarão em jogo duas vagas ao Senado e o governo do Estado. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia Luziano, bom dia os ouvintes, tem toda essa expectativa em relação ao nome Luziano ou os nomes que vão compor agora a nova mesa diretora para o Bienio 2025-2026 da Assembleia Legislativa. Como você já bem ressaltou, o atual presidente Evandro Leitão marcou essa eleição já para a próxima segunda-feira fez o comunicado interno, a eleição vai ser ali por volta de 11 horas da manhã pediu a presença, claro, absoluta dos 46 deputados estaduais inicialmente a previsão era que isso, a eleição pudesse acontecer apenas na terça-feira, dia 3 mas é claro que aí diante dos fatos já bem avançados, das negociações já bem avançadas principalmente nessa composição única, porque a tendência lógica é essa ter chapa única para a disputa, para a presidência da Assembleia Legislativa então foi antecipada aí para a próxima segunda-feira. O que que isso significa, Luziano? Que só tem um impasse ainda a se resolver nessa questão da mesa diretora é exatamente nomes e qual é o nome que realmente está faltando, que está complicando ainda esse entendimento? É a primeira secretaria, é um dos cargos mais importantes, além da presidência, claro para a composição da mesa, porque é uma espécie assim de secretaria-geral, de tesouraria da Assembleia Legislativa e ela embute aí muitas responsabilidades, mas também muitos bônus para quem ocupa esse cargo na Assembleia Legislativa e qual é a questão que existe aí, Luziano? É que o entendimento é que essa vaga vai para o PT O nome que está cotado até o momento para a indicação para essa vaga é o do Moisés Braz que é deputado estadual, atualmente ele é secretário de desenvolvimento agrário mas o Moisés está resistindo ele entende que é melhor permanecer lá na SDA até porque é uma secretaria, Luziano, que tem uma permeabilidade muito grande por todos os municípios do estado do Ceará e é claro que do ponto de vista político é uma pasta que tem uma ação com uma resposta muito mais imediata principalmente agora nesse último bienio quando os deputados se preparam inclusive para a sua reeleição então esse é o ponto não está ainda definido e essa definição era para ter ocorrido ontem, quinta-feira não saiu mas por exemplo, nomes como do Daniel Oliveira, que é do MDB esse está aí, pelo menos até agora, cotado e bem acertado até o momento para ser o primeiro vice-presidente segunda vice-presidente também está cotado para ser a Larissa Gaspar o Felipe Mota deverá ficar na terceira secretaria da mesa diretora são nomes que por enquanto a gente coloca na condição de cotados claro, porque eles não foram batidos o martelo de forma oficial pelo futuro presidente da mesa diretora o Romeu Aldiguere então por conta disso, tem toda essa expectativa ainda para esta sexta-feira esse embrólio ser resolvido principalmente no que diz respeito, Luiz Reino a condução do nome que vai para a primeira secretaria da nova mesa diretora jornalista Beto Almeida, surpreendeu nos bastidores políticos esse gesto do atual secretário do Desenvolvimento Agrário Moisés Brás que é deputado estadual em segundo mandato pelo Partido dos Trabalhadores de declinar desse convite para o cargo de primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa como você bem expôs é um cargo que é uma espécie de uma prefeitura dentro do poder legislativo que cria uma relação direta com os deputados estaduais mas pelo visto e pela interpretação nessa decisão de Moisés Brás que ainda não se pronunciou oficialmente se aceita ou não, ele está conversando com o governador Elmano de Freitas com o presidente da Assembleia Legislativa Evandro Leitão para avaliar quais atrativos teria a primeira secretaria da mesa diretora da Assembleia Legislativa para tirá-lo da Secretaria de Desenvolvimento Agrário o certo é que Moisés administra uma secretaria super poderosa com muitos recursos com um papel social presente nos 184 municípios do Ceará e talvez pelo fato dele já estar bem integrado a esse sistema do desenvolvimento agrário a essa área que ele conhece tão bem ele diz é melhor ficar por aqui para cuidar da minha reeleição e quem sabe, talvez, Beto Almeida e Moisés já tenha também na agenda um mandato de deputado federal Luzenor, e além desses aspectos que você ressalta tem outros também que a gente tem que trabalhar quando se avalia nomes que vão compor a mesa diretora lembre-se, quem é o líder do governo Elmano hoje na Assembleia Legislativa é exatamente Romeu Aldiguere que ainda está no PDT mas deverá decidir o seu futuro partidário em breve, provavelmente indo para o PSB o que eu quero dizer com isso, Luzenor? é que dependendo do nome que for aí para compor a mesa também tem que se escolher quem será o novo líder do governo Elmano na Assembleia Legislativa poderá ser alguém do PT? quem iria ocupar então essa função de novo líder do governo? então assim, tem muito desse aspecto ainda para ser trabalhado nomes que vão comproar a mesa quem é que vai ocupar essa função de líder do governo e aí sim, para ter aquela garantia de que esse último BN 2025-2026 é aquele em que Elmano precisa exatamente ter a tranquilidade no Legislativo Estadual mais ainda porque inclusive, é bom que se diga pode ser que a oposição ela hoje, ela tem quatro parlamentares por exemplo, do PDT que fazem uma oposição mais firme mas tem também outros nomes de partidos mas a direita, então em algum momento ou outro essa oposição pode criar alguns focos de resistência para isso, a bancada no entorno do governador Elmano junto com a mesa diretora e o presidente da casa precisam estar bem afinadas então, todos esses detalhes todos esses argumentos passam nessa etapa de negociação para os integrantes da futura mesa diretora da Assembleia Legislativa quanto ao Moisés Braz a resistência dele é tudo isso que você falou a justificativa lógico, você imagina, Luziano a permeabilidade que um cargo da Secretaria como Secretário de Desenvolvimento Agrário tem dentro, em cada um dos 184 municípios do Ceará então, isso para quem é político para quem ocupa um cargo que já está aí naquela fase final em busca da reeleição é um cargo muito estratégico a mesa diretora por mais que a primeira secretaria tenha também essa importância tenha sua força mas é algo que fica ali muito restrito ao parlamento então, talvez essa seja, de fato a maior resistência do Moisés Braz em confirmar o seu nome para a primeira secretaria mas essa articulação toda ela vai ter que ter um fim pelo menos imagina-se hoje, viu? Jornalista Beto Almeida para finalizar esse assunto que tem repercussão no Ceará na região metropolitana de Fortaleza afinal, estamos falando desse contexto político em que Evandro Leitão entrega o bastão para Romeu Aldigueri sendo o terceiro presidente da Assembleia Legislativa a ser eleito à Prefeitura de Fortaleza primeiro tivemos Roberto Cláudio, José Sarto e agora, nessa última eleição, Evandro Leitão Evandro cumpriu a missão na presidência da Assembleia Legislativa e deixa essa responsabilidade agora nas mãos de Romeu Aldigueri que, como líder do governo é humano, já demonstrou habilidade nas articulações com os colegas parlamentares e terá que ter ainda mais jogo de cintura nesse segundo bienio que, repito, né? é importante, é estratégico na montagem de chapas ao governo do Estado e ao Senado do ponto de vista da base do ministro da Educação Camilo Santana E, principalmente, Luziano, pacificar internamente que eu digo a Assembleia porque, por mais que um processo eleitoral esteja hoje tranquilo, com chapa única mas a gente não pode esquecer, por exemplo que esteve ali um estopim que quase resulta num rompimento político do senador Cid Gomes com o grupo do governador Elmano então tem sempre algumas insatisfações latentes tem sempre algum senão alguma crítica que sobra ali nos bastidores e, claro, é aí é aí onde entra, por exemplo, essa habilidade do Aldegueri em poder contornar essa base e, principalmente, trazer essa grande base do governador Elmano na Assembleia Legislativa unida em torno desse mesmo projeto político e... e...